O atentado contra o presidencial Jair Bolsonaro não foi apenas uma tentativa de assassinar o candidato à presidência da República mais amada do Brasil. Foi também uma tentativa de matar a esperança de milhões de brasileiros. Vimos essa mesma esquerda comunista enaltecer grupos paramilitares quando Lula convocou o chamado Exército de Estéril. Por isso, esse momento é preocupante, esse momento é lamentável. Ainda ontem, houve um atentado a tiro num encontro político de apoio à candidata do Bolsonaro ao governo do Maranhão, Maura Jorge, no município de Lado da Pedra. Qual é a estratégia? É exterminar o candidato da direita ou exterminar o candidato do Bolsonaro? Meus amigos e compatriotas maranhenses, cuidado, muito cuidado, porque essa é a maneira dos comunistas trabalharem. Lamentavelmente, são sorrateiros, tuéis e não medem meios para alcançarem seus objetivos. Eu sou o coronel Malberto Filho, candidato a vice-presidente vereador na chapa de Maura Jorge 17.